Mais um blend de informações aqui no canal Café do Setorista e nesse vídeo eu te falo se o volante de La Cruz do River Plate interessa ao Corinthians, vou te falar também de uma vantagem importante do timão no jogo contra o Flamengo e tem também a escalação do Corinthians, em onde colocar Ramiro, vou te falar de três opções nesse blend aqui. E tem o Santos em busca de treinador ainda no mercado da bola. Tudo isso nesse blend de informações. Eu sou o Samir Carvalho, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e vem tomar um café comigo. Lembrando que esse blend de informações tem o patrocínio do Diário do Litoral, nosso querido DL. E você pode assistir este vídeo aqui e tantos outros no diariodolitoral.com.br, um dos sites mais acessados da Baixada Santista. Os números comprovam, eu sempre falo, o DL bomba na Baixada Santista. E tem também a Gazeta de São Paulo, que faz parte do grupo do DL, gazetasp.com.br, que é sensacional. Acesse o site e dá uma olhada lá nas notícias dos clubes da capital e tudo que rola no estado de São Paulo. Não pode faltar um blend meu. O rei do blend, que é o rei do café, onde você encontra um dos melhores cafés do Brasil. Porque o rei do café só trabalha com café de alta qualidade. 100% arábica, gourmet, especial. Enfim, as cápsulas que são sensacionais. É café em grão, café moído na hora. Tudo enviado na sua casa. É só você acessar reidocafé.com.br. Tem descontos com o cupom do canal Café do Setorista. Eu terminando de gravar isso aqui, tô falando sério. Tô terminando de gravar aqui e tô indo lá pro rei do café pegar um bourbon amarelo. Eu sei que chegou lá que tá sensacional, tá certo? Então acessa aqui e peça o seu cafezão lá no rei do café. Por gentileza, deixa o likezão, tá? Deixa o likezão, porque nós precisamos muito de você pra que esse vídeo possa ser espalhado por aí. O canal a cada dia continue crescendo. Chegamos a 100k, tá? E a culpa é de vocês, hein? Vamos lá. Vamos começar falando do Santos. Rei do café de Santos. DL também, eu sempre começo pelo time da Vila Belmiro. O Santos ainda está em busca de treinador. É isso mesmo, o Orlando Ribeiro não foi efetivado, não. O Santos tá em busca de técnico. A gente sempre fica atento também com as notícias do Santos. E o que me passaram é que dois nomes são especulados hoje na Vila Belmiro. E os dois nomes, por incrível que pareça, né? Quase não acontece isso hoje no futebol brasileiro. São estrangeiros. Um é o Ricardo Gareca, treinador que ficou por vários anos na seleção peruana. Pra você ter uma ideia, ele deixou o Palmeiras, onde fez aquele trabalho bastante contestado. Assumiu a seleção do Peru e nunca mais saiu. Saiu agora, né? Agora, em 2022. Tá sem clube. E é um dos técnicos, sim, cogitados lá dentro da Vila Belmiro. Outro treinador é o Crespo, técnico argentino, ex-centroavante, que teve até uma boa passagem pelo São Paulo, teve um bom início. Mas, enfim, depois acabou tendo uma queda aí no seu rendimento. O Crespo tá no futebol árabe, tem contrato por lá até o meio do ano que vem. E por isso que o Santos também não avançou nas negociações em relação ao Crespo. Mas é um treinador, sim, que está na pauta do Santos. E, claro, né? Dependeria também dele conseguir a sua rescisão lá no mundo árabe. Além disso, outro gringo que o Santos monitora é o Voivoda. Mas esse tá enrolando um pouco o mercado, porque não renovou com Fortaleza. Mas também tem vários clubes aí que podem estar interessados no Voivoda. Ele sabe disso. Clubes que podem perder treinadores. Então, uma situação mais complicada. A situação do Voivoda vai se resolver no fim do ano. Só que o Santos só vai resolver também a situação do técnico agora, depois do término do Campeonato Brasileiro. Só se apertasse muito a situação, crise, rebaixamento, aquela coisa toda, que o Santos ia forçar a busca por um treinador. Como isso não tem acontecido, o Santos vai com calma trabalhando alguns nomes no mercado em busca aí de um novo treinador. Um treinador pra substituir o Lisca doido, né? Que maluco, passou rápido, foi demitido e o Santos continua sem técnico. Comenta aqui embaixo. Vamos falar agora do Esporte Clube Corinthians Paulista finalíssima, né? Que ocorre na Neoquímica Arena nesta quarta-feira, 21h45, Corinthians e Flamengo, jogo de ida. O jogo de volta na semana que vem, no dia 19. O Corinthians, ele tem algumas dúvidas em relação à sua escalação. O Cássio tá confirmado, tá? Eu já confirmei aqui no canal pra vocês. O Cássio, mais do que confirmado, não preocupa. Pra final foi poupado, enfim. Logo no pós-jogo contra o Atlético Paranaense, eu já confirmei já pra vocês. Fui em primeira mão ali, porque eu achei importante ir atrás da informação, já que havia algumas especulações que ele havia sofrido uma fratura e vocês estavam me questionando bastante no chat, né? E eu acabei apurando ao vivo ali e já tranquilizei toda a fiel torcida. Agora, existe uma dúvida, né? Se o Ramiro pode pintar com uma das novidades aí do técnico Vitor Pereira na equipe titular. E aí eu coloquei três opções, tô colocando aqui pra vocês, três opções de onde colocar o Ramiro e eu quero que você comente aqui embaixo, tá? Aqui embaixo, quero que você comente. Eu vou dar as três opções, uma delas. Se tiver uma quarta, que eu não consigo imaginar aqui, você pode colocar aqui, mas eu vou te dar três opções. Colocar o Ramiro no lugar do Duque Heróis, que foi a função que ele atuou e foi muito bem contra o Atlético Paranaense. E vamos também deixar bem claro, eu acho que foi a única partida boa que o Ramiro fez de se elogiar com a camisa do Corinthians. Eu não me recordo de outra, tá? Enfim, foi muito bem, foi. Eu elogiei. Foi muito bem mesmo contra o Atlético Paranaense. Um dos melhores em campo, ele, Robert Renan, Roger Guedes, enfim. Mas também foi a única, tá? Mas ele jogou aqui, ó, na linha de três, né? Tem a primeira linha de quatro, são duas linhas de três. É o quatro, três, três, que vira um quatro, cinco, um do Vítor Pereira. Nessa primeira linha de três, ele atua do lado direito, onde joga o Duque Heróis, Fausto Vera centralizado e o Renato Augusto. Naquela partida, é claro que jogou o Fausto Vera, o Juliano e ele. Agora, fica a questão. Ele entra no lugar do Du? Essa é a primeira opção que eu vou te dar, tá? Pra mim foi... Pra mim, eu acho que essa é a posição do Ramiro. Porque ele não é nem um lateral. Ele parece ser um lateral, mas não é também um meio atacante ali do lado direito. Enfim, não dá pra saber o que o Ramiro é. Eu acho que esse meio termo, esse posicionamento que o Vítor Pereira gosta, ajudou o Ramiro. Então, ou ele entra no lugar do Duque Heróis, ou ele entra na segunda linha de três, lá na frente, do lado direito, onde a posição ainda está indefinida com o Mosquito e o Adson. A gente não sabe ainda quem o Vítor Pereira vai escalar. Nos quatro jogos aí que o Corinthians teve, o espaço que o Corinthians teve, de quando se classificou contra o Fluminense pra final contra o Flamengo, foram quatro jogos, Atlético Goianiense, Cuiabá Juventude e Atlético Paranaense. Nos quatro jogos, os dois não foram bem. Mas o Mosquito, que pra mim, ainda seria mais interessante, na minha opinião, no lugar do Adson, foi pior que o Adson. Então, perdeu aquela bola, entregou aquele gol pro Juventude. E o Adson também não brilhou nada, só foi melhorzinho no segundo tempo contra o Atlético Paranaense. Então, situação ainda, enfim, então, segunda opção que eu tô te dando. Ramiro entrar nessa função. E a terceira opção, uma bem interessante, é no banco de reservas. Então, você escolhe, tá? Três opções, ou no lugar do Duque Heróis, ou no lugar do Mosquito Barra Adson, ou no lugar onde ele está acostumado a ficar, que é no banco de reservas, com todo respeito ao Ramiro. Comenta aqui embaixo, onde colocar o Ramiro da Massa. Tem uma coisa que eu acredito, indecisão. Aquela coisa que parece clichê, mas as coisas são decididas em detalhes. É verdade, em detalhes. É uma bola parada, é uma situaçãozinha. É um desfalque, às vezes um desfalque. Eu lembro que o Corinthians, às vezes, ia pra alguma decisão recente, agora sem o Fagner. Mudava tudo, não tinha um substituto. Enfim, então esses detalhezinhos fazem toda a diferença no meu ver. E eu vou citar um detalhe que o Corinthians está levando uma baita de uma vantagem, tá? Uma baita de uma vantagem, que é na questão dos pendurados. O Corinthians tem, com dois cartões amarelos e com risco de não jogar a final no Maracanã, Maracanã, Raul Gustavo e Cantijo. É isso. Esses são os dois jogadores que não podem tomar cartão amarelo, senão ficarão suspensos para o jogo do Maracanã. Jogo de volta, né? A grande decisão. Agora, o Flamengo, amigo, aí a situação é complicada, é por isso que eu falo que o Timão leva vantagem. Tem o Léo Pereira na zaga, que tudo bem, o Flamengo, mas é o titular deles, né? O João Gomes, a maior revelação deles esse ano. O Everton Ribeiro e o Gabigol. Então, olha só como o Corinthians leva uma vantagem muito grande em relação aos pendurados, tá certo? Cara, isso faz uma diferença muito grande. Primeiro que o Gabigol joga muita bola. Eu gosto muito do Gabigol. E o Gabigol, meu irmão, é fio desencapado. Ó, ó, uma provocação. Toda hora ele tá envolvido em confusão, em discussão. Se der uma provocadinha nele, tá? É um amarelinho na certa. O Gabigol. E o Gabigol não jogar no Maracanã, rapaz, isso é uma grande vantagem pro Corinthians. Tá entendendo? O Everton Ribeiro também, tá? Ah, o Flamengo tem elenco, tem, mas o Marinho não se compara ao Gabigol, gente. Tá? O Marinho, que é o substituto hoje, não se compara ao Gabigol. Essa é a verdade, entendeu? Tudo bem, tem o Everton Ribeiro, o Everton Cebolinha, que pode ser um substituto. Tem o Vidal, que a gente não sabe, né? Agora, com o Everton Ribeiro tomando o amarelo. Mas é vantagem pro Corinthians. Tem o João Gomes. Você imagina se o Flamengo, se esses três jogadores tomam o amarelo? O João Gomes, Everton Ribeiro e o Gabigol. Não vou nem citar o Léo Pereira. Então, é uma grande vantagem. Eu acho que o Corinthians tem que ser estratégico, né? Muito estratégico pra ganhar esse título. Eu falo isso porque o torcedor corintiano aqui me segue em peso, graças a Deus. Então, eu falo muito nesse sentido. O Corinthians leva muita vantagem em relação aos pendurados. Tem que ser estratégico. Tem um Rodinei que não tá numa boa fase. Tem esses pendurados, enfim. Então, eu quis destacar isso pra vocês aqui no Blend. Quero comentar de vocês sobre isso, se vocês concordam comigo. Que é importante, sim, essa questão dos pendurados, tá? Comenta aqui embaixo. O De La Cruz, volante uruguaio, meio campista uruguaio, que joga no River Plate da Argentina, interessa o Corinthians. Cara, eu fui checar pra vocês porque vocês me perguntaram muito ontem, né? Na programação do canal Café do Setorista. E eu não gosto de deixar vocês sem resposta. Às vezes eu apuro na hora ao vivo. Às vezes eu vou apurar depois. Enfim. O De La Cruz, a gente sabe que é um jogador que tem contrato com o River Plate até o fim desta temporada. Um atleta que, inclusive, é titular da seleção uruguaia. O Arrascaeta, por exemplo, não era titular. E o De La Cruz é, tá? Enfim, é um jogador interessante, é jovem, né? É, inclusive, irmão do Carlos Sanches, volante, que está no Santos. Por conta disso, o Santos foi até fazer uma consulta e tentar também a contratação do De La Cruz. Recentemente, o Santos fez uma consulta tentando contar com a ajuda do irmão pra que ele jogue no time da Vila Belmiro no ano que vem. Ele tem contrato com o River até o fim deste ano e, segundo a imprensa argentina, ele está enrolando o River, tá? Está ganhando tempo porque ele pode sair de graça, tá? E, segundo o Jorge Nicola, ele deu alguns times ali que estão interessados no De La Cruz. Além do Santos, que a gente sabe, ele citou o Atlético Mineiro, o Flamengo, o Corinthians, Palmeiras e até o Vasco. Enfim, e aí, por citar o Corinthians no meio, vocês me questionaram. Eu fui falar com pessoas no Corinthians, enfim, não existe movimentação de negociação nesse momento. Eles estão focados totalmente na final da Copa do Brasil. Mas eu acho que deveria ter, tá? Eu sei que está todo mundo focado, mas a vida segue. Eu também estou focado na final da Copa do Brasil. Meu trabalho é cobrir a final da Copa do Brasil, mas eu tenho um monte de coisa pra fazer também. E no Corinthians tem comissão técnica, tem dirigentes. Alguns, né? O Roberto, o Alessandro, tem o Duílio. Enfim, não vejo o Roberto de Andrade da coletiva, nem o Alessandro. Eu acho que pode o Duílio, por exemplo, cuidar da questão da final, deixar eles dois. Enfim, não vejo nenhum mal nisso. Estamos agora focados somente na final. Tudo bem, tem que estar focado na final. Mas daqui a pouco o ano acaba. E outra, senão você sai atrás. A concorrência é grande. O Pedro Raul, por exemplo, concorrência é grande. Se for pra deixar aos 45 do segundo, outros vão levar. Então já tem que pensar já em 2023 também. Mas falaram pra mim que é um jogador que, claro, é monitorado. Que aí eu não falo, não dá pra falar que é negociação, mas passou longe. Porque é claro que o Dela Cruz vai estar numa lista de jogadores que podem interessar pro ano que vem. Se o Corinthians achou o Fausto Vera, o Dela Cruz não vai estar na lista? Um atleta que vai ficar sem contrato agora em dezembro? Um atleta que já tem uma boa bagagem de seleção uruguaia, de títulos no River Plate? Claro, mas não tem negociação. Então é isso que eu queria passar pra você. Eu fui checar essa questão do Dela Cruz, achei importante. Agora, eu acho um baita reforço. Jovem e experiente. Quer melhor do que isso? Dela Cruz, Fausto Vera, Renato Augusto? Joga fácil esse meio campo, hein? Comenta aqui embaixo o que você acha disso tudo. Quando você tem que estar parado mesmo agora? Pensar só nessa final? E Dela Cruz e qualquer outra questão resolver depois? Ou não, já tem que estar esperto no mercado. É importante a sua opinião. Quero ver o que você vai falar sobre isso, tá? Não esqueça de deixar o likezão, por favor. Se inscrever no canal, ativar as notificações. Daqui a pouco tem Café da Fiel, 18 horas. Enfim, tem a programação do canal amanhã na Grande Decisão Corinthians e Flamengo. Eu conto com você, tá bom? Dá uma olhada aí no clube de membros também do canal Café do Setorista. Os planos que tem podem te agradar. São seis planos agora. Dá uma olhada aí. Vê o que te agrada mais. Vem tomar um café comigo aqui. Ficar mais perto do canal, hein? Como diz os jovens hoje em dia, né? Que rasgam o português. Ajuda nós. Ajuda nós. Tá bom? E claro, tem os benefícios aí que você vai gostar. Entre eles, tá no grupo de WhatsApp comigo. Enfim, também participar aqui das nossas lives. Tá bom? Então, fica ligado na programação. Um forte abraço. Até o próximo vídeo. Até o próximo café. Valeu.